Fala galera, eu sou contigo, aqui foi o Linktrio, dessa vez o vídeo de vocês, muito divertido de Anime Fighting aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos hoje em dia, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas aqui no canal, então vem cá assistir que é muito importante, você vai gostar, eu tenho certeza disso, que é o meu queridão e minha queridona, e bem gente, hoje estamos aqui para trazer uma parada muito importante, estamos aqui no Anime Fighting. para conseguir uma fruta do One Piece, e estamos aqui junto com o Miojo, fala Miojo! Ô Nitro, eu tô aqui, mas eu tô percebendo uma coisa muito estranha em você, Nitro. Ah, o que seria, Miojinho-san? Por que você é mais forte que eu? Parceiro, não estou só mais forte, como estou muito mais poderoso, mais incrível, mais forte, meu parceiro do céu, olha isso aqui Miojo, eu sinto poder fluindo pela minha veia, poder! Toma! Meu Deus do céu, é muito poder! Eu falei pra tu Miojo, falei pra tu, brinca comigo, brinca comigo, fala do vidro do Nitro, Nitrão aqui rapaz, se o Nitrão quer, Nitrão consegue aqui, porque o Nitrão tem determinação e força de vontade, estamos com 19 mil meu parceiro, é isso! E Miojo, antes de fazer isso, eu queria fazer uma coisa, antes de ir lá pegar as coisas, tá ligado? Antes de... Eita, tem um Saiyajé aqui, ó o filho da mãe queria matar eu já, ó o cara pilantrinha, ó o cara Miojo, o cara achando que eu sou... Que isso? Você é um pilantra, na verdade, né? Tem alguém pegando raio, por quê? Porque se matou, né bobo? Não, mas foi sem querer, perdão, desculpinha aqui, cadê você Miojo? Ó, eu queria... Gente, a vila aqui, a escolinha É, vem aqui na parte da árvore lá que a gente tava, a árvore de chácara lá, que eu queria lá no hospital, pra gente comprar outra parada aqui lá, que eu ainda não desisti Eu quero o One for All, cara, me falaram que o One for All é um dos mais fracos, tá ligado? Mas precisa de ser raro, mas eu quero aquele, eu quero aquele lá Miojo, me falaram que o seu é o melhor de todos, sabia? Eu tô, tô bem inteligente Chora, nitrão, que o pai tá bolado Teve sorte, teve sorte, teve sorte, mas se eu quisesse aqui, ó PÁ! Fogo nele, fogo nele, fogo nele Eu, mas fraco e você, te mato, Nito, você tá, sabe? Ah, coitado, coitado aqui, vai, não, não, só pra... Ah, depois a gente testa, pode testar, vai, pode testar, vai, vem cá Joga, 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 vamos ver se tem o brabo mesmo, tem o brabinho mesmo É o brabo mesmo, verdade É, realmente, 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 ele conseguiu me derrotar aqui Mas por quê, cara? Por que esse ataque que eu soltei aí foi, era fraquinho, tá ligado? Ah, mas tem o Naruto aqui, velho Realmente, ele tá, derrotou você? Uhum Filho da mãe, velho, é o cara chato, meu Deus do céu Ele tá deixando ninguém sair daqui, velho Meu Deus, deixa eu sair, ô filho da mãe O cara não deixa eu sair O cara, ele fica aqui na porta Calma aí, eu vou pro outro lado, o cara é muito chato, velho O cara é muito chato aqui Eu vou ter que sair pelo biquírio ali, ó Ah, não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, filho Vou por aqui, ó, vou por aqui, ó, aqui, ó Acho que ele não me viu, acho que ele não me viu, ó, destraia ele, destraia ele, pelo amor de Deus, meu Destraia ele, pelo amor de Deus, aí Fugiu, fugiu dele, fugiu dele, eu acho Ele tá vindo atrás de mim, não Fugiu não, ele foi atrás de você Não Deixa eu pegar o negócio aqui, filho Deixa eu pegar o negócio aqui, para de ser chato, para de ser chato aqui O cara é muito chato, meu Deus do céu Deixa eu pegar o negocinho aqui, por favor Pronto, acho que ele deixou, eu acho Permitiu aqui, ah, poxa, cara chato Cara, esse cara tá ferrado, velho Depois que ele fica forte, eu vou ser tão apelão, velho Eu vou ser tão apelão, vou ser tão chato Ah, não, eu consegui o novel laser, não Meu, você me matou, teu filho da mãe Eu sei o meu poder sem querer Ah, eu sou o seu poder sem querer Legal, legal, bacana aqui, meu Bacana, que bom que me derrotou você também, só de sacanagem Tá, velho, filantra Gente, a gente agora tá usando esse poder aqui, eu tô ficando triste, cara Esse poder aqui de novel laser, eu devia ter ficado com o meu cremation mesmo Eu devia ter me contentado, velho Eu tô agora com esse poder chato agora aqui Que eu não gosto, mas tudo bem Ô, louco, esse poder é mó bom, letrão, combina com você, pô Eu não gostei disso aqui, eu tô falando isso pela barriga É muito, muito pilantra isso aqui, eu não gostei, mas tudo bem Meu jo, faz o seguinte, ó, me segue aqui Que a gente vai tentar encontrar essa, é, essa fruta aqui E uma ilha aqui perto, tá ligado? Porque eu vi que umas ilhas aqui perto são mais fáceis de encontrar Cadê você? Eu tô aqui naquele boneco Tô aqui, tô aqui na árvore de chá Mas tá ligado que a gente não vai conseguir sair daqui, né? Outro lado Vai, vai sim, que eu tenho meus poderes aqui, eu vou conseguir Olha o que eu posso fazer aqui, meu jo, agora, ó Eu deixo lá desse poder aqui, mas olha o que eu faço agora Tu viu? Vou longe, parceiro, vou longe Eu vi os esses jogando aí no chão Então, mas se eu quiser aqui, ó Olha o que eu posso fazer aqui, ó, vamos lá É pra esse lado aqui, é pra esse lado aqui, meu jo, vem pra cá Tchum! Olha aqui, ó Olha como eu sou rápido Duvidaram de mim, duvidaram de mim, duvidaram de mim aqui, ó Mas olha o que eu posso fazer, meu parceiro Ó, 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 ó Ó, vou voar pra isso, ó, aqui ó, meu jo Vamos lá, vamos indo, vamos indo, meu parceiro Tem que atravessar essa ponte aqui E ir bem longe, meu jo Então, prepare-se Ai, o cara do raio tá vindo já, velho O cara tá zoando Ah, não Cara chato, velho Cara chato, meu Deus do céu Deixa a gente sair O cara é muito pilantra, velho O cara tem bilhões, já Ele quer, por que ele quer? Cara, o que ele ganha fazendo isso, na verdade? Ganha alguma coisa, derrotando os outros? A graça desse maluco é o quê? A graça desse cara é ficar enchendo o saco dos outros, velho Que cara chato Cara, é muito chatinho esse cara aí Pelo amor de Deus, velho Eu vou sair de novo aqui Mas se ele fazer alguma coisa, cara Eu não tô fazendo nada Não tô fazendo nada Eu acho que é porque, meu jo Você foi lá e ficou atacando ele, cara Ele deve ter ficado Foi sem querer Ele ainda tá, velho Ele ainda tá Vamos fazer o seguinte Eu e meu jo Vamos andar até ali, tá ligado? Vamos andar até... Não, pera Vamos tentar de novo aqui Se eu tentar aqui A gente, sei lá Vai ter que, sei lá Esperar o cara sair Eu não sei o que a gente vai fazer O cara é muito chato Ah, já sei Eu vou dar a volta por ele, meu jo Tive uma ideia É isso que eu vou fazer Ó, eu vou te ver meus poderes aqui agora E aí eu vou só Ó, fazer o quê? Pou! Vou ir pra cá Tô voando aqui, tô voando E o parceiro desceu com meus poderes aqui Tá, eu tô indo Eu acho que vai dar pra me conseguir Meu Deus, eu fiz errado O que eu fiz? O que que eu fiz? O que que tá acontecendo, cara? Tô voltando Tô piorando Tô piorando a situação Ai, meu Deus Tá bom Eu tô saindo aqui, meu anjo Você tá conseguindo vir aqui, meu anjo? Eu tô enganando esse cara aqui, ó Toma, pra fora Ó, eu tô passando pela ponte aqui agora Vou passar pela ponte, no caso Ó Tô tentando vir ao máximo rápido possível Que eu tô conseguindo aqui Tá, ele tá Ah, ele tá longe, tá longe Dá pra conseguir, dá pra conseguir Tô indo, tô indo, tô indo Tá bom Esse meu poder de laser aqui Tá mais piorando a minha vida Do que me ajudando aqui nesse negócio Pelo que eu tô percebendo aqui Tá bom Eu tô passando a ponte aqui agora Eu me hoje E a parada é o quê? A gente tem que passar por uma ponte Aqui perto, tá ligado? Vai ter que nadar Nossa, o pessoal já consegue nadar? Eu não sei agora Ah, consegue Que bom, que bom Tá, consegue nadar Aí pelo menos a gente pode ir até ali Tem um outro lado Tem uma ilha ali perto Aparentemente E uma ilha aqui perto Parece que tem as coisas que a gente precisa Miojo Que no caso É uma fruta De De acomodomia Aleatória Pode ser qualquer um A gente pode pegar qualquer poder Poderosão Ou um poder fraco Então prepare-se Miojo Prepare-se Rapaz, tô preparadão Tá, cadê tu falando isso? Você falou que tá preparadão Ah, mano O cara não deixa eu sair aqui Vé Não desiste Tá Vai pelo por trás ali Miojo Que eu consegui ir por trás Aliado Eu fui pelo campo de folhos ali E eu consegui Vim de boa pra cá Então Dá pra conseguir Só precisa Dá meio trabalhoso Porque o cara é muito chato Não para de Vai por onde Vai por onde Que daí que eu tenho que ir Não, tipo assim Não vai por aquele lado Bem na cara, tá ligado? Vai meio escondidinho Desisto, Nitro Ele literalmente Tá andando colado em mim Meu Deus O cara te ama O cara te ama, Miojo Pelo amor de Deus Eu tô na área safe E ele tá andando colado em mim Meu Deus Que cara chata Que cara irritante Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Na hora que eu e Miojo Estiver lá na parte Lá que a gente quer Tá? A gente volta aqui pra vocês Certo? Então pessoal Olha só Chegamos aqui Numa ilha Tá ligado? Miojo Perdeu um pouco de mim aqui Mas tudo bem Estamos aqui Numa ilha diferente Onde tem algumas coisas Aqui pra gente pegar Tem alguns droppers E você pode perceber Que ali na frente Já tem alguma coisa Já tem um baúzinho ali Meu parceiro Tem um baúzinho Pra gente pegar Tomara Que aquilo ali Seja a nossa Poderosíssima Hakumanumi Tomara Tomara Eu tô aqui rezando Pra isso acontecer Miojo Como é que tá Nesse lugar que você tá aí? Ah Tá difícil né Eu consegui sair Daquele cara Mas agora Eu não sei pra onde Que eu vou Porque eu nem sei Pra onde eu saí Na verdade Ah Meu Deus do céu Só preciso encontrar Uns baúzinhos aqui Tras Meio que umas Caixinhas Eu não sei o que é isso O que é isso? Ah Conseguimos Qual que é a cor Qual que é a cor Da ilha? A cor Não É verde né É porque eu tô No azul aqui De neve Sério? Ah é Mas procura Porém vai que tem Alguma coisa No anime hoje Importante é ter Tipo os baúzinhos Tá ligado? Você pode pegar uma Pra você E no caso Procura uma pra mim Aqui agora Nesse lugar Ó Eu tô vendo aqui E bem Ali na frente Parece que tem mais alguns Só que meu Deus É muito distante Os lugares daqui Tá ligado? E eu não sou tão rápido Assim Eu sou meio devagar ainda Por incrível que pareça Aqui Meu Deus Meu A gente tem que treinar Mais sobre isso aqui Tá ligado? Sobre essa parada aqui Aí a gente tá ficando mais forte Sabe? E o meu objetivo Atual É ficar o mais poderoso Eu quero ficar Eu quero ficar mais poderoso Esse que é o negócio aqui A gente tem que ficar Loucão Eu já tô gostando Essa parada aqui E eu vou começar a treinar em off Porque o pessoal pediu Pra gente treinar bastante em off Então eu decidi A gente começar Eu e meu hoje Treinar em off Pra gente ficar poderosíssimo Parceiro E quem sabe Até fazer umas competições Entre eu e ele Porque tem que fazer batalhas por aqui E aí eu vou mostrar Meu verdadeiro poder Pra ele aqui Pra ele ver que eu sou O mais poderoso do universo Entendeu, meu hoje? É, entendi 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 Agora se é verdade É, com certeza Que é verdade Parceiro Cara, eu duro aqui Eu tô conseguindo xícara aqui Que é aqueles negócios de Eu não sei qual que é o xícara Na verdade Se é o diamante É de tomar café, né? É o xícara Ou se é a moeda Ou se é o O negócio aqui Cara, eu jurava que Tava vindo um cara aqui Pra cima de mim Eu já ia Entrar em choque Já ia ficar bolado Da vida aqui Porque até eu chegar aqui De novo, cara Vai ser uma demora Tão grande, velho E meu Deus Agora que eu tô percebendo Eu não tô encontrando Não tô em mais baú agora Cadê baú? Cadê baú? Cara, o bom desse raio aqui É que ele é infinito Agora que eu percebi, cara Ele não Ele não Não para de soltar aqui Esse aqui Não é que nem a minha chama Que demora um pouco Pra recargar Esse aqui eu pulo, ó E ele já Regenera na hora, velho Que fo... Nossa, eu posso meio que voar, miojo Que? Como assim? Eu voei aqui Eu consegui voar mais ou menos aqui Eu cheguei tipo Uma parte maior alta aqui do mapa E tem um baú ali em cima, cara Talvez aquele baú Tenha uma coisa rara Porque pra ter um baú ali em cima Tá ligado? Deve ser alguma coisa ultra rara Peraí, vamos dar uma moeda aqui, ó Prum, 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 prum Caraca, eu tô muito bom no voo aqui, miojo, agora Meu Deus O pessoal tá vendo aqui Que eu tô bolado no voo agora Vamos ver aqui o que tem A xícara de novo, velho Não é possível, cara Aqueles... A moedinha aqui Eu não sei se é a moeda aqui Ou se é o... O pilantrinho do negócio aqui Do... Da... Da gema aqui Mas tudo faz, tá ligado? O importante é que a gente ganhe alguma coisa aqui Isso é bacana, pelo menos Mas eu queria ganhar O que eu queria ganhar mesmo Era a fruta lá Pra gente ter uma frutinha bacanita aqui, ó Parceiro Que aquela frutinha lá Vai ajudar a gente em bastante batalha aqui Principalmente agora que eu consegui esse poder ruim aqui Eu preciso conseguir, inclusive, outro poder Ai, contei do baú Contei do baú, miojo Vê se tem aí Vê se tem aí Vai, vou dar uma olhada aqui agora Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vai E... 1, 2, 3 e... Abre A xícara Ai, que o cara sabe de xícara Negócio chato Eu não quero saber disso aqui, velho E... Pelo menos eu não tô achando mais baú agora, velho Eu vou ter que dar um jeito aqui de Contrar mais baú desse daqui Mas eu não quero como que eu vou contratar Então... Calma, tem umas paradas aqui Deixa eu ver o que é esse traco aqui Tem uns... Uns bagulho doido aqui Que isso Torment Dimension Ah... São... São campeonatos Eu não quero campeonato aqui, não Obrigado Eu tô muito fraco ainda pra entrar em campeonato Por enquanto Tá, miojo Vamos fazer o seguinte Vamos tentar encontrar aqui alguma Koma no Mi Vê se consegue, tá ligado E quando eu encontrar alguma, pelo menos Eu volto aqui pro pessoal Pra gente... Tentar... Virar alguma parada aqui de fruta aqui Pra gente ter alguns poderes vampiros Então, pessoal Nós só estamos de volta aqui E, gente Seguinte Conseguimos aqui, finalmente A nossa fruta Cara, que difícil foi conseguir essa fruta Mas, finalmente, temos Isso que importa Isso que valeu muito a pena conseguir, cara E a gente conseguiu aqui A fruta Que é, no caso A Huber Fruit Que, no caso, é a Gumi Guma Guma no Mi Tá ligado? É Guma Gumi 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 Guma 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 no Mi Que é a fruta do Luffy Ou seja, agora É Gomo 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 É Gomo Gomo É verdade, verdade Gomo Gomo no Mi aqui Que é a fruta do Luffy E deu muito trabalho Cara, a gente upou bastante Pra conseguir chegar até esse ponto Tá ligado? Demorou muito Você pode perceber aqui E, agora Temos vários poderes aqui Que podemos desbloquear Vários poderes loucos Que a gente pode utilizar aqui Ó, comi a fruta aqui agora Miojo E agora Caramba, nitrão Mano, você é muito sortudo A primeira fruta que você pega Já é logo a do Pô, do principal A mais forte É, parceiro É, parceiro A gente vai testar aqui Os poderes dele Pra ver qual que vai ser Miojo Ó, os poderes dele É o Gerturd Né? Aquele lado Mãozona Pum, grandona O Pístoro E o Bazuca Tô chegando Tô chegando já, Miojo Tava aqui voando Aqui Cara, a hora que tem o poder de voar Gente, é perfeito, velho A gente é muito rápido Tá ligado? E fora que a gente também consegue É, chegar no altão dos prédios E tudo mais Quando eu quiser E o momento que eu quiser Então, Miojo Tô de volta aqui, parceiro Cheguei Cadê o teu Miojo? Tô aqui no spawn Eu tô aqui nas bruxas Que treinando a minha habilidade de espada Eu tô ficando mais forte, Nitrão Sério? Deixa eu ver quanto você tá aqui De poder aqui 51 Filha da mãe, passou eu, velho Cara, pilantra Foi mal, foi mal Mas eu tô fraco, Nitrão Eu só treinei chakra, velho Só tô com meu chakra bom Ah, tá, entendi Eu sou chakra Ah, mas seus poderes agora Tão bolados, então Seus poderes vão aqui Não, meus poderes vão dar dano Deixa eu ver Vai Não, calma Eu vou tentar primeiramente Aqui usar a minha Gomu-Gonomi Pera aí Ó, minha fruta tá ativa aqui Vai 1, 2, 3, 3 Gomu-Gobu-No Pistura Tapete, tapete, tapete Olha aqui Meu braço esticando Caramba, que da hora Que, mano, que isso Vai, 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 vai Joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Joga aí, joga no peixe aqui Gomu-Gobu-No Gomu-Gobu-No Bazuca Pau Nossa senhora, meu parceiro Ô, pera, tenta muito Aqui, aqui, não Vem cá, vem cá Sai rapidinho, vai Tenta ver se você consegue bater em mim lá de dentro Vai, vai lá, vai lá, vai lá Beleza Ah, é verdade Esticam, né Faz sentido Ó, vai Gomu-Gobu-Gobu-No Bazuca Pfff É sério Entendi Eu tenho que acertar, tá ligado Mas o meu jão dá muito dano Tipo, por um tempo, tá ligado aqui É, deu sete Deu duas Deu duas poladas de sete mil Então, se eu quiser tipo assim Ficar acertando mais, tá ligado Dá E agora, meu jão Por último O último poder aqui Que é o que eu mais gosto aqui Curl Turgeon Ó Cê é louco, meu jão Não, não E eu posso Caraca, eu posso te pensar na parede, meu jão Fica na parede rapidinho Pra você ver aqui, ó Cê não dá na parede O que eu posso fazer com você aqui agora Olha aqui Gomu-Gobu-Gobu-No Get Chained Nossa, mas você vai acertar o primeiro poder, né Não, acertei, Bobo Cê tá com quase pouco de vida Vou te mostrar aqui agora Ah tá, deixa eu te mostrar aqui agora Filho da mãe Cê não fez isso, cara Sete Centos de dano, Nitrão Caraca Sete Centos K Velho, o meu jão Assim Espada, eu sei que ele tá fraco Porque ele não tá tão poderoso assim, não Mas, cara Eu tenho Porque eu tenho tudo equilibrado Eu tenho resistência aqui Tenho tudo Se você for ver aqui Meus poderes tão bem equilibrados Ó, tá 11.014 O meu poder tá tipo assim Eu tô com 52k Mas é 40 só de chakra Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Porque, na verdade Eu acho que é bom Porque a minha fruta Minha fruta não A minha individualidade é boa Ah, o cara é pilantra Vai querer te matar Olha o cara aqui O cara tentou me matar Mas, cara Eu tô forte já, velho Essa que é a parada aqui O cara não tá entendendo isso aqui Que eu tô muito poderoso já Vai me derrotar desse jeito aqui E fora que esse cara aqui Nem é tão forte Se você for ver aqui Ele é meio fraquinho É, eu acho que devia ter como Voltar pra dar ban Olha esse, né, velho Olha esse aqui Olha esse aqui, louco Eu posso Olha o que eu posso fazer Dá uma olhada aqui Olha pra minha mão Olha pra minha mão aqui rapidinho 1, 2, 3, e Ah, peraí 1, 2, 3, e Olha a combina fruta aqui Caramba, que da hora Bazuca Ah, não, esse que é o Gertrude Aqui, ó Ô, Nitro Eu queria te propor Propor uma sugestão Ah, fala Ativa o seu haki do armamento Pra ver como vai funcionar Pior Ó, ah, não Vai ficar a mesma coisa Ai, droga Poxa, e como? Ai, a gente tá no spawn O que tá acontecendo? Cara, o cara é tão forte Que o motogênio no spawn Isso mesmo que eu entendi Eu acho que ele deve ter caído Alguma coisa lá fora E bugou Sei lá Ah, sim, claro De poder cair no céu Aham, eu vi Ô, meu ojo Saca só Olha o que eu posso fazer aqui também, meu ojo Agora que eu percebi Que tem esse poder aqui, ó Vai de longe rapidinho Pra você ver aqui Olha o dano nos bichos aqui Pra você ver 1, 2, 3, e Tira o zoom da câmera Com o scroll Vai, 1, 2, 3, e Ó, ó Aqui, ó Olha isso aqui Posso acertar vários de uma vez, tá ligado? Aqui, ó Se eu rodar aqui, você viu? Eu percebi, tá certo? Você acertou, tipo, literalmente todos De uma só vez Todos E assim, várias vezes, tá ligado? Essa que é a parada aqui, ó Eu posso fazer isso com todos os meus poderes de elástico, na verdade Porque todos eles podem fazer isso aqui que eu quero Cara, que coisa incrível, velho Esse poder aqui, tá Mano, é um cara ir atrás de uma... De uma fruta também, velho Mas eu tô... Eu especificamente, eu queria uma logia Tipo logia Aquela transformação, né? Legal aquelas lá mesmo Não, não As logia não é transformação As transformação é tipo zoã É verdade Essa logia é o que, então? A logia é aquelas que é imortal Que deixa a pessoa, tipo assim Por exemplo, sei lá A de fogo A de fogo é uma fruta imortal, né? Porque não tem como você cortar ou matar fogo Aí, lava A de lava é imortal Porque não tem como você destruir lava A de gelo também é imortal Porque não tem como você destruir o gelo, entendeu? Que louco! Na verdade, você dá dano nela Se você usar o hack do armamento, né? No desenho, eu tô falando Não que aqui vai deixar a gente imortal Mas no desenho é assim É, não vai deixar Aqui, ó Olha esse que eu passo também, meu Aqui, ó Passa o meu poder de bloco Mas a que eu acho mais da hora É a do Marco A do... Qual que é a do Marco? Que eu não lembro Ah, tá É a da Fênix É a do primeiro comandante Lá do Barba Branca É a da Fênix É a da Fênix Eu acho que ela lá é muito louca, velho Ah, que ela é o Brau mesmo Aquela é Brau mesmo É verdade Que isso? O cara tem o meu poder que você? Não Eu dei um milhão e oitocentos aqui nos bichos Você tá zoando? Olha lá Toma Caraca Pera aí, deixa eu ver Porque eu não treinei tanto o meu poder de chácara, tá ligado? Eu treinei mais equilibrado Se você for ver aqui, eu tô quase a mesma coisa que o meu hoje Só que eu tô, tipo assim, bem equilibrado nos meus poderes, tá ligado? Se você for ver aqui Mas vamos ver aqui meus poderes aqui, então, de volta, então De... Aqui, ó Ó, 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 ó Pera aí, como é que faz pra desativar essa fruta aqui? Ah, tá, agora eu consegui Vai 1, 2, 3 e... 164 Tá, não tá mal, não tá mal, tá ligado? A gente tá até bonzinho até, tá ligado? Vamos ver, vamos ver quantos que eu vou dar constante aqui Calma aí, deixa eu ver Vamos ver Cara, eu tô com medo O meu hoje vai mandar aquele lado, aquele poderzão poderoso dele 640 640, mas agora vai dar o dano constante, ó 600 Caraca, miojo Você dá uns 3 milhões de poder, velho, de ataque Rapaz do céu, o pai tá forte Ô, você tá muito bravo, meu Você tá muito bravo aqui Cara, foi o seguinte, ó Gente, eu queria juntar aqui dinheiro, tá ligado? Eu queria juntar essas moedas aqui Pra eu conseguir comprar bastante daquelas frutas lá E até conseguir a One for All Que é a que eu queria realmente, tá ligado? Que eu mais tava querendo era a One for All Então, é isso, gente A gente vai tentar treinar aqui Pra conseguir mais daquelas gemas E ficar mais poderoso aqui E ficar mais forte, ok? Mas, gente, conseguimos aqui a nossa A comunomia aqui A nossa poderosa fruta A nossa fruta de dar poder aqui Poderes de elástico aqui, cara Conseguimos poder do Luffy Ó que top, meu parceiro Gostei demais aqui, ok? Mas, pessoal, olha só se você gostou Já sabe, deixa seu beijo, like Compartilhe com o seu abraço Valeu, falou e tchau, gente Fui